E olha, antes de ir embora, que o TBC1 já está ficando por aqui, eu quero mandar um beijo para o Givaldo, que é do Pernambuco e acompanha a TV Brasil Central pelo Sinal da Parabólica. A Ana Pereira também está pedindo um abraço e pedindo pela recuperação do prefeito eleito Maguito Vilela e a Viviane do setor Pedro Ludovico. Obrigado pessoal pela audiência.